E a coisa está começando a esquentar, eu falei que até o dia 30 de março as coisas iam aquecer no Brasil e nós temos um índice de desaprovação que passa dos 60% do governo Lula, que não tem ministro de Relações Exteriores, não tem uma presença de ministro de Casa Civil, está com ministros com atitudes suspeitas, né? Flávio Dino foi visto chegando na favela da Maré essa semana, então o pessoal está comentando como que o ministro da Justiça chega na favela da Maré. Então, parece que esse castelo de areia que foi construído em meio a mentiras, em meio a uma cultura, cultura que se pode se dizer, está desmoronando. Segundo o jornal Carta Capital, a CPI de dia 8 de janeiro é a mais prejudicial ao governo Lula do que ao MST. Os requerimentos para as duas comissões atingiram o número mínimo de assinaturas e foram protocolados. A notícia saiu ontem, ontem, às 19h e 29h da manhã, e 8 de janeiro, CPMI já. Teremos a verdade sobre o 8 de janeiro. O deputado segura a placa. Parlamentares da oposição, mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, avaliam a CPMI do 8 de janeiro, que tem potencial de atingir o governo Lula-PT, mais do que a CPMI do MST. É o requerimento para as duas comissões atingir o número mínimo de assinaturas. Foram protocolados no Congresso Nacional. Diretamente, abro 8 de janeiro. Não esqueçam que o número 8 é o número do ano. Nós estamos vibrando em uma energia 8, 2023. Aliás, na energia 8, 2023, dá 5, 6, 7, uma energia 7. Mas a orixá que rege o ano, que é o Xundoku, é representada pelo número 8. E ela vai começar só a reivindicar, né? E o ano, o astrológico começa... O 8 de janeiro tem maior possibilidade de atingir o governo Lula, disse Felipe Barros, do PL do Paraná, a reportagem. O pedido de abertura de CPMI, feito em fevereiro, contava com o apoio de 189 deputados e 33 senadores. Houve mudanças no número de assinaturas após a ofensiva do governo em reação aos congressistas que querem a CPMI. Carta Capital apurou que, nos últimos dias, ao menos 5 signatários do documento declinaram depois do PT entrar no campo de exasiar a tentativa de instalação. Barros disse que outros deputados, 10 deputados, aderiram ao movimento. Então, estamos chegando aí a 201 deputados. Os pegantes da bancada do PT não descartaram a instalação da comissão. Também querem saber, né? A posição, a oposição e a frente estão todos, né? Os pegantes da bancada do PT não descartam a instalação da comissão, mas adotam o discurso de que a intenção da oposição é atrapalhar as investigações em curso e criaram uma narrativa em que atribua ao governo federal que a culpa veio do vandalismo, pelo vandalismo das sedes dos três poderes em Brasília. A avaliação do governo é que uma comissão conformada por deputados e senadores nesse início de governo tem potencial de impor derrotas políticas à gestão Lula. Se ela for instalada, os deputados da oposição vão dubultuar as investigações que estão em curso, afirmou o vice-líder da Câmara, Alencar Santana, do PT-SP. O PT defende que as ações em curso da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Supremo Tribunal Federal já foram suficientes para esclarecer os quatro pontos que exigiam respostas. Quem idealizou, quem financiou, quem emitiu, quem participou. CPMI no Senado. Um outro pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos do 8 de janeiro pode ser instalada no Senado. Autora do requerimento, Soraya Tronique. Que engraçado! Ela não estava apoiando, Lula. Agora ela não está apoiando mais? Gente, é hilário essa senhora, a onça, como chamam ela. A onça é hilária. Então está aí. O Brasil agora vive uma situação seguinte. Nós temos uma esquerda totalmente escrachada, ministros que não agem. Hoje quem age são os deputados, são os deputados e os senadores que estão tomando ação porque os ministérios não têm competência para agirem. São pessoas desqualificadas, sem formação e uma equipe totalmente diferente do antigo governo. Obrigado. 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 Tchau.